Falando um pouquinho agora de manejo de estresse, porque então a gente entendeu abordagens do relaxamento, agora vamos falar as coisas que nos desviam desse relaxamento que nós buscamos com técnicas das variadas formas. Então, o que é estresse? Estresse é uma reação do organismo, do organismo que ocorre quando ele precisa lidar com situações que exijam um grande esforço emocional, físico, para serem superadas. Então, essa reação do organismo é uma reação, a princípio, que a gente não tem controle sobre ela. Como surge um animal na sala, então o coração dispara, pode gerar o suor, então a princípio o corpo, ele reage sobre um evento externo e depois ele volta, ele tem a capacidade de voltar à situação normal do seu corpo. Quando existem algumas situações, ou ainda para algumas pessoas é mais difícil de você voltar o mais rápido possível ao basal do seu corpo. Então, você pode adquirir isso com um pouquinho mais de consciência mais rápida, de não perder o controle, ou ainda, se perder o controle, a forma como você retorna para conduzir menos reações que podem causar, reações químicas, o nosso metabolismo do corpo, que podem causar, eventualmente, doença lá na frente. Uma forma, assim, também, um exemplo que é clássico, como uma pessoa vai andar de avião e ela pode entrar numa situação de pânico. Então, ela, o corpo tem uma reação, o coração dispara, sua, pode dar tontura, o corpo reage de várias formas, mas, às vezes, até a mente atua mais do que a ação do fato está acontecendo. Então, a pessoa, quando ela aprende a ter um pouco mais de autocontrole, ela começa a retornar mais rápido a uma situação de estresse, como, por exemplo, ter que entrar no avião e encarar o voo. Tem pessoas que não conseguem encarar a situação problema, a gente está falando isso do voo, mas isso pode acontecer de várias formas. A pessoa tem que se apresentar em grupo, o nível de estresse é tão alto que ela não consegue seguir à frente com a atividade como nada. Então, é preciso gerenciar, muitas vezes, esse nível de estresse para que a gente possa conviver e tomar as decisões, assim, que não atrapalhe a qualidade da nossa vida, tá? Então, nós temos meios de lidar com o estresse, mesmo nos piores momentos, para que o organismo não entre em colapso, tá? A gente não vai parar no hospital por conta de uma situação que nós não temos controle, a reação do organismo. Estresse, conjunto das perturbações orgânicas, psíquicas, provocadas por vários agentes agressores, como frio, doença infecciosa, emoção, choque cirúrgico, condições de vida muito ativa e agitada. Então, aqui a gente começa a dar alguns exemplos, mas para todo mundo se localizar numa situação e ver que todos, de alguma forma, passamos situações de estresse, como, por exemplo, o frio. Quem nunca passou um frio, um frio que pode ser tão incômodo no corpo que você está assistindo uma apresentação, só que o frio toma a sua atenção e você não consegue mais ser participativo daquilo que você está realizando. Porque o estresse que a condição climática gerou no seu corpo, a reação do organismo atuou no seu corpo, você perdeu o controle e pode, se isso for excessivo, colapsar. Alguns outros sintomas físicos, tá? Que eles podem sempre tomar atenção com isso. Você pode ter alguns sintomas desses, deve sempre ser investigativo para verificar se você não tem uma doença associada. Mas uma forma muito interessante de observar que esses sintomas, eles estão associados ao estresse, é quando a gente sai de férias, quando a gente sai daquele ambiente que é o causador do estresse. Então, é comum as pessoas saírem de férias e diminuir as crises de chaqueca, diminuir a sua gastrite, não ter mais a fadiga, não ter exação física, voltar a ter fome, é normal. Aí você vê que isso está associado ao seu estilo de vida. Quando a gente toma consciência de si mesmo, sejam por várias formas de prática, o yoga também traz esse plus, ele faz esse serviço. Quando a gente toma consciência, a gente começa a atuar nesse estilo de vida, a gente começa a refletir se esse estilo de vida, que está causando dor de cabeça, tensão, taquicardia, gastrite, exaustão, alteração de apetite, se isso vale a pena. A reflexão sobre, é assim que eu quero levar daqui para frente? Muitas vezes as pessoas chegam ali na frente com uma doença, e aí tomam essa reflexão. Poxa, não é assim que eu quero levar o resto da minha vida, eu quero aproveitar essa passagem por aqui. porque senão as coisas vão perdendo tanto a qualidade, e não se aproveita tanto a passagem. No grupo psíquico, há outros sintomas, desânimo ou irritabilidade, cada um apresenta de uma forma o seu tipo de estresse, dificuldade em se concentrar, insônia, tristeza, alteração de humor e satisfação com a vida. São coisas comuns que as pessoas passam por vários motivos, que são os agentes estressores, a gente vai olhar ali na frente. Quais são os agentes estressores que podem causar desânimo, condição do nosso país? Às vezes você fica desanimado, gera estresse mental por uma condição. E todas as dificuldades se concentrar, fadiga, sono, quem não entra nesse estado de sono profundo e isso vai de uma forma crônica, é comum, concentração diminui, né, aumenta a tristeza, o humor. Bota uma criança pequena para dormir menos que a quantidade necessária dela. No dia seguinte a gente vê as alterações claras, imediatas. Então a gente lida com isso, mas a longo prazo dá problema. Estresse, reação não específica do corpo a qualquer tipo de exigência, né. A partir dessa definição temos dois tipos de estresse, o que indica a situação em que o indivíduo possui meios físicos, psíquicos de lidar com a situação, como a gente falou, como você é capaz de criar controle sobre as reações do seu organismo, tomou um susto, ok, aconteceu uma situação, ok, como eu posso adquirir de novo certo controle sobre si mesmo para seguir? Ou quando há o esgotamento, a situação em que a exigência é maior do que os meios para enfrentá-la. Quando a pessoa acontece situações na vida, ou cronicamente, que o nível de estresse, a gente não tem mais a capacidade, o controle, para voltar ao estado basal. Então, aqui são, tem até grande, não vou ler tudo isso, o termo que é interessante é a gente refletir sobre os estressores. Como que a gente pode identificar os estressores? Tomando consciência, parando um pouco de estar dentro do próprio processo que estressa e olhar o processo que estressa de fora. Como que a gente pode fazer isso para uma pessoa que está totalmente envolvida? Não é jogar na piscina e sair nadando, né? Precisa reconhecer o ambiente. Então, existem várias formas disso acontecer, pode ser numa clínica, numa análise, numa conversa com o profissional, ou também pode ser pelo yoga. É você identificar, não pela degustação do processo, mas a hora que você sai, a que a sua mente para de pensar, de estar envolvida com o processo, você observa que aquilo é cansativo, que aquilo está gerando uma baixa qualidade na sua saúde. Então, identificar os agentes estressores é a grande sacada, para a gente poder atuar no nível de estresse que nós atingimos, tá? Então, a gente tem, falam, acontecimentos biográficos, ou seja, coisas que muitas vezes são bacanas, mas que são estressantes, como, por exemplo, o nascimento de um filho, é a notícia de que você vai ser pai ou mãe, tem pessoas que, como que reagem? Pode disparar o coração, pode dar dor de barriga, a pessoa pode chorar, as reações são variadas para as variadas pessoas. E o evento pode ser positivo, mas ele pode ser estressante. Nasceu o filho, tem conta para pagar, tem responsabilidade chegando. Quantas vezes a gente vê os jovens livres, soltos na vida, depois, quando nasceu o filho, você vai encontrar essa pessoa um ano, depois essa pessoa está envelhecida, acabada, fadigada. Por quê? Porque não soube lidar com a situação, porque as situações da vida, elas vão acontecer. Como a gente gerencia isso? E como a gente leva? Essa é a forma. Consciência preventiva, tá? No nascimento de filho, casamento comum, as noivas, noivas ficarem adoecidas, até por processo, quando tem a perda de um parente, ou por uma questão de acidente, então são eventos grandes da nossa vida, que marcam a nossa vida, tá? E são agentes estressores. Outros são traumas, como a gente falou, como tem um incêndio numa comunidade, ou cai um ônibus, e todas, praticamente todas as pessoas em óbito, aquelas pessoas que sobreviveram a uma situação dessas, elas geram um trauma, trauma estresse. Como lidar com o trauma, como limpar, como criar padrões também para a sua mente, para lidar as associações com os traumas, então tem bastante trabalho e atuações sobre isso. Depois tem os estresses cotidianos, que a maioria de nós temos ou passamos ao longo do tempo, que é o cuidar da casa, observar aumento de preço do supermercado, preocupações com as finanças, então são aquelas coisas do cotidiano, às vezes convivência familiar, o filho fica adolescente, a casa vai tomando um clima complicado, e as coisas assim que você lida com isso, mas que podem, podemos refazer a forma, porque a gente tem o estresse cotidiano, mas como a gente pode refazer a forma de olhar para as nossas preocupações? O yoga, ele traz essas oportunidades, mas isso não é do dia para a noite, isso não é numa prática de três meses de yoga, isso é ao longo do tempo, o yoga, ele, eu gosto de falar, o yoga é como escovar os dentes, a gente precisa escovar todos os dias para o resto da vida, então a gente pode ter pequenas melhorias, se fizer um pouquinho, mas essa compreensão maior, ela vem com o tempo. Estressores crônicos, estresse de trabalho, ou desemprego, ou coisas crônicas, como viver três anos num lugar onde o seu vizinho põe o som alto e você não consegue dormir, então, coisas que ganham longo prazo, tá? Outros exemplos para a gente se localizar e atuar sobre isso, aprender a atuar, ver que isso não é saudável, que isso não é normal, pessoas de relacionamento, sejam amorosos, familiares, profissionais, dor mágoa, luz forte, e eu já atendi pessoas assim que chegam, que ela pontua o problema dela, o desequilíbrio dela, ela conviver, um casal onde o marido quer manter a televisão ligada até tarde, ela não consegue dormir com a luz acesa, com aquela luz da televisão, então, imagina isso cronicamente, não é um dia numa viagem, é todo dia, a pessoa horas, e a qualidade do sono da outra pessoa diminui, então, tem que cortar, tem que refazer, tem que rever aí a relação e o respeito. Níveis altos de som também, a gente falou do vizinho, nascimentos, mortes, guerra, casamentos, divórcio, mudanças, é, ah, eu vou mudar de casa, que positivo, mas isso também gera fatores estressores, doenças crônicas, desemprego, amnésia, responsável, dívidas não pagas e falta de dinheiro, trabalho, estudo, então, isso é bacana, mas isso pode acarretar estresse, é comum, provas, prazos pequenos para projetos, é comum naquela curva de estresse, é que ela é bem, bem da profissional, até um certo nível de estresse, você é produtivo, você tem que entregar um trabalho com prazo, então, esse trabalho, ele vai te estimular, estudar, pesquisar, a se desenvolver, só que se esse prazo for mais curto do que a sua capacidade de realização, aí o seu rendimento cai, então você tem um pico onde o estresse pode ser produtivo e positivo, essa medida de empresas, e um ponto onde isso já não vai mais atingir o potencial, seu máximo de eficácia de trabalho, relacionamentos, estilo de vida, comidas não saudáveis, fumo, alcoolismo, tabagismo e insônia, então, a gente já falou sobre alimentos no começo, e sim, a comida excessiva, ela vai causar estresse no corpo, tudo que a gente colocar no nosso corpo, que seja não harmônico com a nossa natureza, por isso também é importante se compreender, achar meios, formas, existem várias formas de você começar a entender como é a sua natureza, que alimentos que combinam com a sua natureza, com a fase da sua vida, isso é autoconhecimento também, e isso pode diminuir níveis de estresse, tá? E estresse, como crônicos, como aqui é exemplo de abuso infantil, como isso gera traumas, e como que lida com isso ali na frente? É preciso lidar ali na frente.